Muito bem, começando a gravação. Hoje, no CCNA 2, nós vamos falar dos capítulos 7 e 8, de acordo com o nosso cronograma. Capítulo 7, versando sobre HIP versão 2. E capítulo 8, dando um olhar mais detalhado à tabela de roteamento. Então, o protocolo HIP versão 2 é um protocolo que é vetor de distância ainda, mas que ele é classless. Então, nós vamos poder trabalhar com superredes, CIDR, e vamos poder trabalhar também com subredes, subredes, que é o VLSM, inclusive subredes com máscaras diferentes. Vamos poder trabalhar também com redes descontíguas. Vamos ver também quando é interessante usar a sumarização automática e quando não é interessante usar. Então, vamos trabalhar. Primeiro, é apresentada a topologia de laboratório, em que duas coisas novas vão aparecer. Primeiro, essas interfaces de loopback aqui. E segundo, uma interface chamada NULL0, que vai aparecer também, está certo? Então, aqui está a topologia e aqui os endereços IP dessa topologia. E aqui as configurações usadas para endereçar essas interfaces. Repara que essas interfaces de loopback, elas, na verdade, são interfaces que não existem fisicamente. Elas são usadas para você criar essa interface. Basta você dar o comando interface loopback 0, loopback 1, loopback 2, assim por diante. Elas são importantes para a gente introduzir esse conceito. Elas entram na tabela de roteamento, esses endereços normalmente. E elas vão ser muito importantes depois quando a gente dá o SPF. Então, já está introduzindo agora. E é só dar esse comando que a interface é criada e você... A interface do loopback 0. E aí depois dá o endereço IP para ela. Só isso. Aqui está mostrando um mapinha que mostra que essa rede de laboratório aqui ela tem uma configuração VLSM que é um 7230 é uma rede barra 16. Então, uma rede que é em Classful seria barra 16. Então, o S230 está aqui e o S230 está aqui. São redes diferentes, mas em termos Classful representam a mesma rede. E você tem também o S230 aqui, aqui, aqui e aqui. Está certo? Numa configuração que aqui é barra 28 e aqui é barra 24, essas duas. E aqui as duas são barra 24 também. Então, a gente tem um sistema de subredes de máscara variável. E além disso, essas redes são descontíguas. Essa aqui está em uma posição. isso aqui tem uma outra, outras redes aqui. Depois, essa rede vem aqui de novo. Então, quer dizer, é uma situação que o RIP versão 1 certamente não vai suportar. Está certo? Então, apresentando também um outro conceito que não foi falado ainda, que é o conceito... O conceito de endereçamento de endereços privados, acho que já foi falado, né? Os endereços privados, as faixas de endereço da RFC 1918. As provas de CCNA, elas não cobram que você decore nenhuma RFC, exceto a 1918. Então, quando se falar em prova RFC 1918, você já sabe que você já sabe que está se falando sobre endereços privados. Beleza. Vamos continuando. E também tem esses endereços válidos aqui, 2019 e 1965, que são endereços válidos, mas que a Cisco possui esses endereços e utiliza apenas para as aulas. Então, é uma faixa de endereço IPv4 que a Cisco reservou para as aulas. Ok? Muito bem. Aqui está a topologia, etc. Repara que vai ter aqui esse roteador de borda, e ele vai se conectar a uma outra rede. Essa outra rede possui todos esses endereços aqui, barra 24, que serão sumarizados através dessa super rede aqui, 9268.00. 9268.00.16. Bem simples, né? Ok. Aqui a gente já falou dessa interface de loopback. Muito bem. Como é que a gente vai fazer essa super rede? Em primeiro lugar, vamos apresentar também a interface Null 0. A interface Null 0, na verdade, é uma interface que não existe. Mas a gente sabe que para que a gente tenha uma entrada na tabela de roteamento, essa tabela de roteamento tem que ter uma interface de saída essa entrada, né? Essa entrada na tabela de roteamento. Tem que ter uma interface de saída. Essa interface de saída, assim, para uma configuração de teste que a gente está fazendo aqui, não vamos ter interface física nenhuma. Vai ser interface Null 0. A interface não existe. Na verdade, pacotes que encaminhados para essas redes serão descartados, porém, vamos ter toda a participação na tabela de roteamento necessária para o estudo dos protocolos de roteamento. Então, quando eu dou o comando no R2, o R2 está aqui, o R2 é um roteador de borda, né? Quando eu dou o comando IPRote 9268 00255 00 para Null 0, eu estou dizendo que todo esse conjunto de redes aqui está sumarizado nessa rota, 192.168 01 00 barra 16, tá certo? Quando eu entro no Router IPR e dou redistribute static, essa rota estática aqui vai ser redistribuída também para esses roteadores que falarem o mesmo protocolo IPR, tá legal? Só serve para isso esse comando a gente já viu aí. Ok? Muito bem. Obviamente, a gente já comentou que essa configuração não vai funcionar no RIP versão 1. Então, a gente tem aqui no R2 o show IP interface, tá? A gente tem as interfaces de faixa de um serial 000 com 209 serial 001 com outra 209, tá? E a interface NULL 0 não aparece aí, tá certo? Não aparece aí. Ok? Mas esses são... Mas vai aparecer na tabela de rotiamento, tá? A gente fez a entrada, mas NULL 0 não aparece aqui. Vamos ver os pings. Quando eu pingo do R2, né? do R2 para 172.30.1.1 172.30.1.1 seria esse cara aqui. Alguém aqui, né? Nessa rede 172.30.1. Porém, o RIP versão 1 não conhece a máscara de subrede. Então, o que ele está dando aqui? Ele está dando hora certa, hora erra. Hora certa, hora erra. Mesma coisa quando eu pingo a rede do lado direito. Hora certa, hora erra. Por quê? Porque ele está recebendo uma informação de que existe um balanceamento de carga entre esses dois links. Ou seja, para eu chegar na 172.30, eu posso ir tanto por aqui, pela serial 0, quanto por aqui, pela serial 1. quando ele manda por aqui, acerta o destino certo. E quando ele manda por aqui, acerta o destino errado. O mesmo acontece quando ele tenta acessar essa rede aqui. Está correto? resposta. respostas, hora certa, hora erra. E o R1? Bom, o R1, vamos pegar, quando ele pinga o 10101, certo? Esse R1. Quando pinga essa rede aqui, acerta direitinho. Está legal? Agora, quando ele pinga aquela rede lá, externa, ele não vai nem sair de lá. Porque para ele, ele recebe uma informação RIP que tem rede lá, mas a rede está diretamente conectada a ele. Então, ele nem manda esse pacote para lá. O R3 é a mesma coisa. Então, aqui tem um packet tracer justamente para você experimentar na prática essa questão das redes descontiguas. Você tem de um lado da topologia um certo endereço, do outro lado o mesmo endereço endereçamento do LSM, mas na mesma rede Classful e você encontra esse tipo de problema de descontiguidade. Bom, e aí, para lembrando, por que isso acontece? Porque a mensagem RIP só contém o endereço destino sem a máscara. E aí, o balanceamento de carga que eu já falei para vocês, o que causa essa questão aqui. E essa questão aqui, o balanceamento de carga, ele é explicitado na tabela de roteamento do R2 e pode ser também observado na depuração do debug, do IP RIP, você vai ver os updates chegando dos dois lugares. No R1, então, tudo bem, a gente tem as rotas diretamente conectadas e o R2 mandando os pacotes de as informações RIP, as mensagens RIP. Tudo isso para mostrar que a rede é descontiguidade. Então, o RIP versão 1 não tem suporte a VLSM. Ele anuncia a rede inteira, o 7230.00. Então, não tem suporte a isso. além disso, também, não há suporte para superredes. Apesar de você colocar uma rota ali, IP 192.800 barra 16, você inseriu essa rota no R2, essa rota entrou estática aqui, mas em R1, essa rota não aparece. O debug, você observa que essa rota não é anunciada. Então, o RIP versão 1 não vai convergir e não vai aceitar nem CIDR nem VLSM. Aí vem a necessidade do RIP versão 2. No caso, o RIP versão 2, ele anuncia a máscara, vai anunciar tanto o endereço de rede quanto a máscara. Com isso, abre-se o que? Um suporte ao VLSM, que antigamente não tinha na versão 1, que agora vai ter na versão 2. As rotas anunciadas, elas anunciam também a versão. para você verificar a versão que está rodando agora do RIP no seu roteador, é show IP protocols. No caso, ele está rodando a versão 1. Para você mudar para a versão 2, é só dar o comando dentro da subconfiguração RIP, dar o comando version 2. Só isso. E aí você vai ver que ele vai mudar para a versão 2. Se eu quiser mudar de novo para a versão 1, version 1 de novo. Por padrão, o RIP é versão 1. Você obrigatoriamente tem que lançar o comando version 2 para poder mudar para a versão 2 do RIP. Muito bem. Vamos ver. aqui ainda está na versão 1 do RIP. Rotas em R2, rotas em R1, está certo? E o debug. Sumarização automática entrou agora. Está certo? Sumarização automática funciona no RIP versão 2. RIP versão 1 não faz sentido. E depuramos que essa rede 192.168.0.16 ela está sendo anunciada agora. Está certo? Então, várias coisas aconteceram diferentes agora que a gente está com o RIP versão 2 funcionando. Ok? Em certos casos é interessante a gente desabilitar a sumarização automática. porque principalmente nesse roteador que está na borda. Está legal? Para ele não sumarizar automaticamente os endereços. E aí eu dou o comando no autosumary e aí vê que automatic summarization não tem efeito. Então, eu vou dar um autosumary em todos os roteadores. Para eles poderem começar a obedecer a super rede que eu quero que eles obedeçam. e para poder resolver o problema da rede descontígua. No momento em que eu desabilito a autosumarização todas as rotas começam a aparecer. Está certo? Então, eu passei para a versão 2. Se a autosumarização está ligada ele vai se comportar, ele vai agrupar as redes novamente e vai continuar com o problema do balanceamento de carga indevido. Quando eu dei no autosumary aí zoom apareceram as redes. Está certo? Então, as redes foram anunciadas e foram aparecendo em todos os roteadores vão estar com as redes corretas agora. Aqui, está mandando o update. Ah, o update é interessante que no HIP versão 2 o update é dado em multicast não em broadcast. Só para os participantes dali. Então, as redes estão sendo anunciadas e todo mundo está recebendo tudo. E aí, a rede vai funcionar. Você vai dar os pings e vai funcionar. Então, esse paquete tracer é para você configurar justamente a não sumarização automática e a versão 2 do HIP. Muito bem. ele está mostrando aqui as atualizações da depuração do HIP. Certo? Mais uma vez, a rota sumarizada sendo anunciada que entra aqui por HIP nos outros roteadores. muito bem. Para você verificar como é que está a configuração, tem vários comandos que você pode usar. O showip root é o primeiro deles. Showip int.br é o segundo deles. Showip protocol, você vê também muita coisa. aqui, o debug IP RIP também, você verifica como estão sendo anunciadas as redes. Repare que aí entra já barra 16, barra 24, entra já a máscara, tá certo? E por onde está saindo. O ping é um outro comando que você pode usar também para ver se está tudo funcionando. e o show running config também. Certo? Show running config para verificar a versão. E aqui só para uma finalização, a autenticação. A autenticação vai ser falada mais à frente quando se falar ou em EIGRP ou em OSPF. Não me lembro qual exatamente o protocolo que vai ser falado. No momento ele só está apresentando que muitas vezes é importante você autenticar essas atualizações para evitar a invasão. E o HIP versão 2 já oferece possibilidade de autenticação. Comando de autenticação parecido com OSPF. Os comandos. Mas só dizendo que o HIP versão 2 permite autenticação. Mas não ensina como faz. Aqui é um packet tracer. que vai apresentar justamente como é que você corrompe através da não autenticação e aí termina o capítulo de versão 2. Então o HIP versão 2 é o capítulo rápido. Por isso que a gente agrupou dois hoje. Está certo? Façam os packet tracers. Não deixem de fazer. Principalmente os de integração de habilidades. Integração de habilidades é importante também. você relembra. A integração de habilidades relembra os capítulos anteriores além de aplicar as coisas aprendidas nesse capítulo. Muito bem. Vamos falar agora vamos examinar agora de maneira mais profunda a tabela de roteamento. O que que acontece? O que a gente vai ver nesse capítulo? Vamos escrever os vários tipos de rota localizados na estrutura da tabela de roteamento. o processo de procura de rota como isso acontece e o comportamento de roteamento das redes que rodam o protocolo de roteamento. Isso vai ser muito importante principalmente para os protocolos que a gente vai estudar depois de link state saber como é que uma entrada vai entrar na tabela de roteamento como é que ela é retirada como é que é todo esse processo de cálculo da tabela de roteamento. Vamos lá então. Primeiro lugar essa é a nossa topologia. A gente tem aí três roteadores a rede 17216 barra 24 barra 24 barra 24 uma é 1 2 3 4 e aqui tem 192 168 aqui no meio e aqui tem como é que você configura tanto no R1 quanto no R3 os endereços. O R2 já está configurado. Muito bem. Aqui está um exemplo de tabela de roteamento usando o show IP hold. Você tem várias entradas aí e aí cada uma dessas entradas tem um significado. Mas é interessante notar que existe uma hierarquia apesar de todos os roteadores por padrão suportarem o classless na hora de agrupar as redes ela usa essa notação hierárquica. Então o 172 ponto 16 ponto zero ponto zero ele está subdividido em quatro subredes primeiro é ponto 1 4 ponto 1 ponto 2 ponto 3 todas elas são barra 24 se não fossem ele estaria identificando a máscara de subredes tá certo e cada uma está com a sua conexão uma rota estática outra rota é apreendida por RIP e outra diretamente conectada então o que ele coloca a hierarquia era do roteamento classifo e aí mas a estrutura continua sendo a mesma não existe essa hierarquia o debug IP Routing ele vai debugar o que entra e o que sai da tabela de roteamento uma vez que você habilita uma interface e ela possui um endereço IP automaticamente ela é adicionada a tabela de roteamento e aqui no debug IP Routing nós vemos isso acontecendo lembrando que os comandos show mostram estaticamente o que está estabelecido e o comando debug mostra dinamicamente o que está acontecendo então rotas de nível 1 então a rota de nível 1 é uma rota diretamente conectada tá certo e na verdade a tabela de roteamento é um banco de dados e a gente tem níveis tem uma hierarquia nível 1 nível 2 então para a gente verificar se uma determinada entrada está na tabela de roteamento é show IP Routing tá certo então todas as rotas tem dois níveis nível 1 e nível 2 então rota de nível 1 rota de nível 1 é uma rota que tem a máscara de subredes igual ou menor que a máscara classful do endereço de rede de rede então por exemplo é rota que vai ficar no topo da hierarquia então 92168.1.0 barra 24 é de nível 1 por quê? porque ela é o endereço classful dessa rede tá certo uma rota padrão ou então uma super rede uma super rede é aquela que usa máscara um prefito de subrede menor do que o classful então essas são as retas de topo de linha de nível 1 tá certo? rota padrão super rede ou uma rota numa rede classful o que é uma rota definitiva tá uma rota definitiva tá é que possui o endereço IP do próximo salto ou uma interface de saída isso é uma rota definitiva tá então eu posso ter rotas de nível 1 que são definitivas tá se elas não forem definitivas elas vão o que? elas vão dizer o que há no nível 2 tá se ela for definitiva ela não tem uma hierarquia inferior ela já é direta ou para o endereço IP ou para a interface tá exemplo essa rota diretamente conectada aqui tá então nós aprendemos o que é rota de nível 1 que é uma rota definitiva tá bom rotas primárias e rotas secundárias tá então o que acontece uma rota primária é aquela que está aqui no topo de linha tá certo e uma rota secundária é a entrada dela tá certo então é uma rota de nível 1 que é uma rota primária mas não é definitiva é mostrada aqui ela não é definitiva porque não está mostrando essa saída aqui mas é uma rota primária porque está no nível 1 certo e uma rota secundária está no nível mais baixo tá certo que ela foi adicionada dentro dessa 172 16 já essa aqui de baixo não ela é definitiva e é nível 1 tá certo ok então aqui no nível 1 ficam as rotas primárias no nível 2 ficam as rotas secundárias tá legal uma rota primária pode levar a uma rota secundária que é uma subrede dessa aqui que pode apresentar o que? uma rota definitiva ela sim vai apresentar uma rota definitiva ok muito bem detalhe da rota primária e rota secundária essa é a rede classful essa é a máscara das rotas secundárias tá e aí é o que ela entra ali embaixo é a rota específica que está que é a secundária que está ela sim né diretamente conectada a alguma saída ou com algum interface de saída ou com interesse de saída tá então essa máscara que aparece aqui na verdade não é a máscara classful é a máscara das rotas secundárias que vão aparecer abaixo dela tá legal muito bem aqui eu estou vendo uma rota primária com duas secundárias certo duas secundárias tabela de roteamento o pessoal entrou com ela com essa rota depois entrou com essa rota ela entrou assim na tabela de roteamento tá como é que eu faço ip address barra 24 né quer dizer adicionei uma segunda 721622 essa é o 721630 já tinha ido ah interessante né é é ao configurar o endereço IP na interface e habilitar o no shutdown dela automaticamente ela vai aparecer na tabela de roteamento e automaticamente a tabela de roteamento vai organizar isso em rotas primárias e secundárias tá é a lógica classful apesar do do roteador ter um ter um ela como ela apresenta né como ela organiza as coisas né tá então aqui uma mesma rota primária dando origem a duas rotas secundárias sendo estas secundárias as rotas definitivas tá ok muito bem e se tiver VLSM né muito bem aqui ó se tiver VLSM ele vai colocar aqui o endereço ou a máscara classful e vai especificar em cada uma das entradas qual é a máscara VLSM delas tá legal então tá aí ó as três secundárias de uma mesma primária tá certo mas cada uma deles ela é ok variável subnet tá já indica aqui que é variável então esse 16 vai configurar não mais as máscaras das subredes e sim a máscara classful então ele vai colocar aqui então tá lá essa é a rota primária essa é a máscara classful e aí tá dizendo que ele é VLSM tá e tem três entradas secundárias tá e duas máscaras então ele vai dizer tudo né a primeira é 30 e a segunda é 24 tá certo e a interface de saída que vai sair cada um deles tá então a gente tem é esses tipos de rota primária rota secundária né e aí é ele vai mostrar agora como é que o roteador procura uma rota ou seja um pacote chega ao roteador o roteador vai consultar essa tabela de roteamento pra poder encaminhar ou não aquele pacote como isso é feito tá bom primeiro ele tá configurando os três roteadores pra funcionarem com o heap tá certo está anunciando as redes 1721600 aqui 1721600 aqui e 19216800 tá certo tá no centro show ip rote tá certo no roteador r1 que entradas que vão entrar né no roteador r1 a gente tem 172161 172162 vão entrar as duas 172161 172162 o 172163 foi aprendido a partir desta interface aqui então ele foi aprendido através desta interface quem anunciou quem anunciou isso pra ele o r2 tá certo o r2 anunciou isso pra ele repara o heap é um protocolo classful mas mesmo assim ele reconheceu que 17216 estava barra 24 por quê porque a tabela de roteamento dele estava assim tá certo então mesmo sem anunciar a máscara ele pressupôs que essa nova entrada deveria entrar como uma rota secundária daquelas que ele já tinha ele fez essa pressuposição tá certo bom o r2 o r2 é a mesma coisa ele tem 172163 172162 e recebeu ele tem ele recebeu o r3 não o r2 desculpa o r2 ele tem 172162 172163 ele recebeu daqui 172161 e ele recebeu daqui 172164 vamos ver como é que ele se comportou 172161 ele incluiu aqui mas 172164 ele não incluiu porque ele recebeu esse anúncio de uma interface que não está nesta rede então ele receberia o que 172160 daqui como ele tem rotas mais específicas ele não colocou esse 172160 evidentemente barra 16 ele tem barra 24 o r3 o r3 não recebeu anúncios quer dizer ele recebeu os anúncios mas ele não incorporou esses anúncios na tabela de roteamento está certo porque ele recebeu os anúncios lembrando que o RIP é um protocolo classful dessa interface o 926810 que não interpretou corretamente esse tipo de anúncio e colocou a máscara barra 16 logo esse cara aqui nem colocou na tabela de roteamento dele a questão que ele recebeu por RIP então logicamente temos um problema no RIP versão 1 então da onde vem esse problema pelo processo de entrada de procura da rota muito bem qual é a primeira procura que ele faz no nível 1 se o nível 1 no nível 1 ele encontra uma rota definitiva ele já encaminha o pacote certo encontrou a rota definitiva encaminhou o pacote se por outro lado não encontrou a rota definitiva ele parte para um segundo nível neste segundo nível ele vê qual a rota definitiva ou se tem alguma correspondência ou se não tem correspondência se ele não encontra correspondência repare ele já saiu do nível 1 veio para o nível 2 não encontrou correspondência o que ele vai fazer ele vai perguntar olha isso é classful ou é classless está certo e ele vai descartar o pacote está certo ou vai voltar aqui a situação inicial se o comportamento for classful para buscar uma rota padrão ou uma rota de super rede está certo achando uma das duas ele vai encaminhar para lá então primeiro se não tiver nenhuma correspondência ele descarta primeiro ele procura o que? as rotas mais específicas se o comportamento for classful e não achar nada nas rotas mais específicas tchau se for classless né é se não houver correspondência qualquer na tabela descartar o pacote se for classful classless discutido mas até na sessão posterior vamos ver o que vai acontecer muito bem a correspondência mais longa é a rota preferida o que significa mais específica tá então se eu tenho que escolher entre três rotas aquela que for mais específica é aquela que vai manter a correspondência tá primeiro lugar vamos lá então pacote sai com destino 9216812 tem na tabela de roteamento no nível 1 né ele vai buscar tá certo ele tem um uma rota que diz que é pra ir por lá então ele vai por lá ele encontra no nível 1 logo isso aí tá certo por que 19216810 já tá em nível 1 tá certo já é uma rota que já tem não tem hierarquia nenhuma tá certo então ele tá dando um exemplo do 1A ok outro rota primária de nível 1 1721600 é aquela rota primária tá então ele tá observando a correspondência mas o que que ele vai fazer quando ele observa essa correspondência de rota primária é que não tem rota definitiva tá ele vai partir como vocês vão ver para uma ação mais específica certo que aí ele vai mostrar aqui ó 1721600 você tem três possibilidades tá certo ele vai atuar nessas possibilidades né então é ele vai ele achou essa correspondência ele o pacote tem destino 172164 44310 tá então ele quer ir pra onde? ele quer vir pra cá tá ele vai ele não achou aqui em cima ele vai pra cá depois ele parte pra aqui pra nível 2 ele acha uma correspondência tá e ele vai mandar pra cá então esse é o 2A e 2B exemplo 2A e 2B né então a rota primária ou seja o endereço dado 1721630 corresponde a essa rota primária em seguida ele vai buscar uma mais específica tá certo encontrou correspondência não encontrou correspondência aqui no 1 não encontrou correspondência aqui no 2 vai encontrar correspondência aqui no 3 então é todo esse processo de busca que ele faz e como é que é o processo de busca de uma rota VLSM né você tem 17216 e você tem aqui VLSM ok vamos lá depois ele busca aqui busca aqui e busca aqui o que corresponder ele vai é se não corresponde nenhuma ele descarta tá certo quer dizer ele vai ele pode ir depois buscar uma rota padrão tá se nenhuma dessas corresponder ou uma rota padrão ou uma super rede tá esse comportamento for class tá então protocolo de roteamento versus comportamento do roteamento né muito bem azul origens de roteamento se as redes são diretamente conectadas essas tem prioridade se elas são estáticas prioridade também abaixo das diretamente conectadas se for protocolo roteamento rip versão 1 e GRP e o roteamento classless rip versão 2 RGRP OSPF e SS então as origens podem ser as origens da entrada da tabela de roteamento podem ser todas essas e o comportamento do roteamento pode ser classful ou pode ser classless por padrão o comportamento é classless tá certo mesmo que o protocolo de roteamento seja classful não interessa o comportamento vai ser classless tá ok somente somente um comportamento por roteador muito bem esse aí vai mostrar dois tipos de comportamento um classful e um classless tá no caso aqui ele está colocando uma rota padrão tá certo e propagando essa rota por rip tá a rota entrou aqui no caso ela vai entrar aqui no outro roteador também tá certo r1 e r2 ok r1 e r3 desculpe ok r2 e r3 desculpe nós temos o r2 aqui que está tampado e o r3 aqui tá ok ele vai explicar a etapa 3 que ele vai perguntar se o comportamento do roteador é classful ou classless tá certo se o comportamento for classful ele descarta o pacote já aqui tá se for classless ele vai buscar o que uma rota padrão ou uma super rede no IP classless é um comportamento classful tá e aí você vai observar o que acontece ali encontra a correspondência primária mas não vai encontrar a secundária e vai no caso se não encontrar vai descartar se for classful se encontrar ele encaminha ok aqui ele não encontrou vai descartar se for classful tá se for classless ele vai voltar né se eu de novo botei pay classless ele vai voltar e vai acontecer o seguinte ó deu classless ele vai ele não ele não descarta o pacote né isso aqui seria um comportamento classful comportamento classless ele volta e busca uma rota padrão ou uma super rede vai mandar por ali se tiver mais das duas tá se não tiver nenhuma das duas ele manda e descarta ok muito bem aí ele encontra a correspondência na rota primária não encontra aqui não encontra aqui não encontra aqui encontrou encaminhou né e aqui ó o 4 ele não encontrou ele vai pegar a rota padrão pra encaminhar o pacote tá certo não encontrou nesse não encontrou nesse não encontrou nesse não encontrou nesse ele vai pra rota padrão tá certo é um comportamento classless ok muito bem de novo o mesmo gráfico né só que agora é um comportamento classless ok muito bem é isso esse capítulo é esse tem um packet tracer integração de habilidades importante fazer tá e no packet tracer é que você vai realmente compreender este processo de rota primária rota secundária rota definitiva comportamento classful comportamento classless né muito raramente a gente vai encontrar um comportamento classful geralmente é classless ou seja não encontrou nas rotas primárias e secundárias ele vai buscar uma rota padrão uma super rede tá certo e com isso a gente finaliza esse capítulo tá as provas já estão abertas então vocês podem fazer alguma coisa Leandro chegou aí Leandro alguma dúvida ok beleza ok beleza então ok então beleza então esses dois capítulos são relativamente simples né a prova é tranquila tá faz uma leitura os packet tracers e faz a prova tá legal vamos para a gravação